Doutor Alexandre, como funciona o Juizado Especial Federal? O Juizado Especial Federal funciona como qualquer outro órgão do Poder Judiciário. A diferença é que se trata de uma justiça em que o acesso aos serviços prestados pelo Poder Judiciário é um acesso mais simplificado. Por exemplo, não há necessidade de contratação de advogado para que as pessoas possam propor uma ação perante o Juizado Especial Federal. O procedimento é simplificado e há uma série de outras características específicas do Juizado Especial Federal que o tornam mais acessível à população. Qual o objetivo do Juizado Especial Federal? O objetivo do Juizado Especial, na verdade, é o cumprimento de uma determinação constitucional. O artigo 98 da Constituição de 1988 estabeleceu que a união no Distrito Federal e os Estados criariam Juizados Especiais Federais para causas de menor complexidade exatamente com vistas a permitir o acesso ao Judiciário por parte da população em geral. Mais tarde, a Constituição Federal foi emendada especificamente pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999, que estabeleceu que Juizados Especiais Federais deveriam ser criados junto à Justiça Federal. São esses os Juizados Especiais Federais. E a partir desse mandamento constitucional é que se estabeleceram esses Juizados exatamente com esse objetivo, permitir maior acesso à Justiça. Como foi instituído e regulamentado? Como foi dito anteriormente, inicialmente tratava-se de uma determinação da Constituição Federal de 1988, da redação original da Constituição Federal de 1988, porém, essa determinação era voltada apenas para a Justiça do Distrito Federal e dos Estados. Mais tarde, é que com o advento da Emenda Constitucional nº 22, determinou-se que também junto à Justiça Federal funcionariam Juizados Especiais. Muito bem, esse dispositivo constitucional foi regulamentado especificamente pela Lei de nº 10.259, de 12 de julho de 2001. Foi essa lei que estabeleceu os Juizados Especiais Federais. A partir daí, cada um dos tribunais regionais federais, nas suas respectivas regiões, instalaram esses Juizados, que foram objeto de determinação constitucional e, mais tarde, regulamentados pela mencionada Lei nº 10.259. Quais são os processos de competência dos Juizados Especiais Federais? Os Juizados Especiais Federais, nos termos da Lei nº 10.259, têm duas competências básicas. Existe a competência criminal, ou seja, o Juizado Especial Federal criminal julga as infrações de menor potencial ofensivo que já são de competência da Justiça Federal, ou seja, os crimes praticados contra a União, contra a autarquia, contra a empresa pública, contra os serviços da União em geral, desde que se trate de infrações de menor potencial ofensivo. O Juizado Especial Federal também tem uma competência cível, ou seja, o Juizado julga causas cujo valor vai até 60 salários mínimos, desde que esta causa se insira na competência da Justiça Federal, ou seja, é preciso que a União, a autarquia ou a empresa pública federal seja parte no processo para determinar a competência do Juizado Especial Federal. Quais são os excluídos dos Juizados Especiais Federais? Na verdade, não há uma exclusão por pessoa, muito embora só possam propor ações perante o Juizado Especial Federal, pessoas físicas e empresas, pequenas empresas, a maior exclusão da competência do Juizado Especial Federal é a exclusão por matéria. O artigo 3º da Lei nº 10.259 estabelece quais são as matérias que não podem ser objeto de julgamento pelo Juizado Especial Federal, pouco importando o valor da causa. Por exemplo, não se julgam matérias relativas a mandato de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, ações populares, execuções fiscais, improbidade administrativa. Também não se julgam ações relativas a bens imóveis da União. Também não se julgam ações relativas a anulação ou cancelamento de ato administrativo, exceto quando se trata de ato administrativo de natureza tributária ou previdenciária. Também não se julgam ações cujo objeto seja a impugnação de pena de demissão imposta ao servidor público federal ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. Há, portanto, uma exclusão por matéria da competência do Juizado Especial Federal. Como é instaurado um processo no Juizado Especial Federal? É muito simples. Um processo é instaurado perante o Juizado Especial Federal da mesma forma como um outro processo qualquer, perante qualquer outro órgão do Poder Judiciário. Ou seja, é possível que um advogado seja contratado, assim, uma petição. Mas também, e aqui está a peculiaridade do Juizado Especial Federal, a parte pode comparecer pessoalmente ou qualquer lugar onde está instalado o Juizado Especial Federal e ali há servidores da Justiça Federal à disposição para fazerem aquilo que nós chamamos de atermação. Ou seja, sem necessidade de advogado, a parte vem, expõe qual é o seu problema e, a partir daquela exposição, é formulada uma petição inicial pelos servidores da própria Justiça Federal e a ação, então, é proposta. Existe uma terceira alternativa, é que perante os Juizados Especiais Federais funcionam órgãos de representação dos hipossuficientes, ou seja, a defensoria pública, mas também núcleos de assistência jurídica de universidades. Isso acontece em todo o Brasil. Perante os Juizados Especiais Federais funcionam núcleos de assistência judiciária que são organizados por universidades, onde atuam estudantes de direito e advogados também e estes núcleos fazem um trabalho de propositura de ações para aquelas pessoas que não têm condição de contratar um advogado. Há gargalos do sistema? Sem dúvida. Como em todos os outros órgãos do Poder Judiciário, há uma carência de varas, de juízes, de servidores, mas é preciso dizer que a situação melhorou muito, especificamente de julho de 2001 para cá. Nós já temos a experiência aí de vigência da Lei 10.259 há mais de 10 anos. O que acontece é que ao longo desses 10 anos a Justiça Federal foi se estruturando, varas foram sendo criadas de juizado e hoje a situação é bem melhor do que há 10 anos atrás. Hoje já temos um número razoável de varas federais que são voltadas para o serviço do juizado, o que tornou o trabalho melhor, tornou a tramitação dos processos mais rápida e a experiência que eu tenho tido no juizado em dois anos como juiz, de juizado de primeiro grau, é que os processos têm sido julgados em um prazo cada vez menor. Em que consiste a proposta do Superior Tribunal de Justiça que tramita no Congresso Nacional? Trata-se de uma proposta muito importante para o Poder Judiciário e para a sociedade brasileira, que é a criação de cargos de juízes para as turmas recursais dos Juizados Especiais Federais. É preciso esclarecer que o Juizado Especial Federal não funciona apenas no primeiro grau de jurisdição. Nós não temos apenas varas de Juizados Especiais Federais. Nós temos também turmas recursais. Ou seja, são turmas que funcionam como se fossem tribunais federais julgando apelações, recursos são interpostos de decisões das varas de Juizados Especiais Federais. Essas turmas até agora vinham funcionando de uma forma precária. Ou seja, não havia cargos de juízes criados especificamente para essas turmas. Esses juízes eram juízes emprestados de outras varas. Eram juízes que iam exercer essa função de juízes de turma recursal, muitas vezes acumulando essa função com a jurisdição das varas dos quais eram oriundos em grave prejuízo para o serviço. Qual o objetivo dessa proposta? O objetivo desse projeto de lei é exatamente criar cargos de juízes para que eles possam atuar como membros de turmas recursais sem este gravame de acumular jurisdição com uma vara federal. Se esse projeto for aprovado, nós vamos ter juízes que vão atuar exclusivamente perante as turmas recursais. Isso certamente vai acarretar uma melhora significativa no serviço dessas turmas. Porque, evidentemente, o juiz não vai estar sobrecarregado com uma segunda jurisdição. E vai poder julgar os recursos com muito mais presteza.